Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Carro de Colecionadores, atendendo um pedido de vocês e obviamente que um grande prazer meu. Hoje eu vou comentar com vocês o que que eu achei do novo Corvette lançado na noite de ontem lá na Califórnia. Eu acho que valem algumas considerações para quem chegou nesse vídeo e não conhece o canal, eu sou um proprietário de um Corvette, além de amante do mundo dos carros, eu tenho um C6, sexta geração, a versão Z06, se tiver mais curiosidade depois procura aí no canal, que vídeo bom é o que não falta. O Corvette eu considero ao lado do Porsche 911 e do Mustang os três maiores ícones de carros esportivos da indústria. Já comentei isso em outros vídeos, acho que é um carro com mais de 60 anos de existência e que a marca, no caso a Chevrolet, vem trabalhando esse produto ao longo dos anos, assim como 911, assim como o Mustang lançado lá em 1964. A apresentação da oitava geração foi feita na Califórnia, numa base da Marinha. Eles apresentaram e começaram com dois astronautas já aposentados de algumas missões da NASA, falando sobre a importância do Corvette para eles, o Corvette que sempre teve uma relação muito grande com os astronautas, em um momento que completa agora 50 anos que o homem chegou na Lua, lá Apolo 11. Então eles fizeram essa ligação mostrando que o Corvette sempre teve uma ligação muito grande com os astronautas, pessoas que buscam aí motores potentes, que buscam diversão, esportividade e aí fizeram até uma brincadeira que falaram que assim como um foguete, o Corvette agora passa a ter um motor montado atrás, um motor central traseiro, assim como diversos outros veículos super esportivos. A história do Corvette com o motor central surgiu lá nos anos 50, o chefe de engenharia, o Zora Arcus, que era um russo nascido na Bélgica, que veio morar nos Estados Unidos e se tornou o chefe de engenharia do Corvette, ele que trouxe lá em 1959 o primeiro modelo que era o Serv 1, que eles chamavam, que parecia um carro fórmula com motor montado atrás. Depois nos anos 60 teve o Serv 2, que foi também um outro estudo e ele lutou durante muitos anos para ter o Corvette com o motor montado atrás. Esse assunto voltou nos anos 90, que eles apresentaram o Serv 3, que era um, ele parecia um Corvette C5 com o motor montado atrás, com números super impressionantes e que infelizmente naquela época não entrou em produção. Assim continuou pela quarta, quinta, sexta, sétima geração, até que o grande assunto há alguns anos vem sendo falado é que o Corvette iria deixar de ter motor dianteiro e passaria a ter motor traseiro. Isso causa uma mudança muito grande, tem muitas pessoas mais puristas que ficaram de cabelo em pé, como assim vai acabar com a coisa do muscle car? Mas o grande lance é o seguinte, o Corvette, ele está passando por uma mudança para se tornar um carro esportivo mundial. Ele sempre foi um carro muito presente aqui nos Estados Unidos, muito tradicional aqui nos Estados Unidos de diversas idades. Eu ando de Corvette, mas eu encontro senhores andando de Corvette, eu encontro molecada mais nova que eu andando de Corvette. É um carro para todos e é um carro que justamente carrega esse espírito, essa liberdade, essa coisa do carro americano de motor grande, tração traseira, dois lugares e é um carro aqui nos Estados Unidos bem único. Não dá nem para a gente dizer que, por exemplo, um Ford GT é um concorrente do Corvette por questão de preço. Por questão de performance, a gente pode dizer. Até uma curiosidade, o C6, quando o Z06, quando foi lançado, lá em 2000 e... C6 foi em 2006. É, a C6, a geração C6 chegou em 2005, ele foi apresentado em 2006. Se não me engano foi isso, mas enfim, ele trazia os mesmos números de desempenho de um carro que era o Ford GT, custava três, quatro vezes mais do que ele. E assim sempre foi na história do Corvette. O Corvette sempre foi tratado não só como uma grande experiência, mas uma grande experiência a um custo relativamente baixo, né? E aí, GM apresentou agora, finalmente, o Corvette só vai ter o motor central traseiro, né? Seguindo a linha de outros veículos esportivos, como os carros da Ferrari, Lamborghini, o NSX, enfim. Acho que bons exemplos de carros com motores central traseiro tem diversos. É, de fato, historicamente, a posição do carro para carro esportivo, onde o carro consegue ter uma melhor performance. O Corvette, ele ficou agora mais largo, mais baixo, com maior entre-eixos, com mais espaço de cabine. Com uma nova suspensão traseira, deixou de ter aquele feixe de mola transversal, que lembra um pouco, se não me engano, até o Uno no Brasil usa um pouco esse conceito de ter na suspensão traseira aquele feixe de mola. O meu carro tem e a sétima geração tem, né? O que chamou a atenção no carro? As proporções do carro mudaram completamente, né? Ele é um carro que você vê que o cockpit agora é posicionado um pouco mais para frente. É nitidamente um carro com maior entre-eixos. Ele parece um carro até mais encorpado. Chama a atenção, primeiro, quando você olha o carro de frente, que ele é uma frente que traz aqueles veios no capô que são bem característicos do Corvette, que era uma preocupação para tentar, vamos dizer, manter ele próximo da essência do que era o carro antigo. Só que dá para ver que ele tem uma boca de ventilação muito maior para os radiadores. Isso era um problema, é um problema histórico do Corvette. Se a gente não for muito longe, na sétima geração, no Z06, ele tinha problema de esquentar, esquentava andando no trânsito por questão de refrigeração, tanto que o ZR1, se vocês forem olhar, da geração C7, ele já tem umas bocas maiores e esse carro, nitidamente, ele tem uma frente com muito mais ventilação, além das tomadas de ar na lateral aqui atrás da porta do motorista, que é, provavelmente, imagino eu, onde está a parte da admissão, né? do motor e provavelmente deve ter algum outro radiador e, dizem, e ainda não foi falado, que vai ter versão biturbo também do Corvette. Eles ainda não apresentaram, eles só apresentaram o Stingray ontem, falaram do Stingray e falaram do pacote Z51. O pacote Z51 seria um performance package, de um pacote com uma pegada mais esportiva, tem diferença em freio, tem diferença no body kit do carro, na asa traseira. Eles não divulgaram ainda todos os detalhes, mas com certeza tem bastante diferença e é um carro que, visualmente, eu achei ele bem bonito. Tem muita gente que falou que ele lembra uma Ferrari e, de fato, lembra uma Ferrari, assim como eu acho que a lateral lembra um pouco o NSX, eu achei um pouco na proporção ali do meio do carro, com aquela entrada de ar, mas, enfim, ele se tornou, de fato, um carro esportivo como um carro europeu. Uma das características do frame do carro, que é o esqueleto do carro, ele é todo de alumínio. Se não me engano, no C7 já era todo de alumínio, mas uma coisa que o carro ficou, e aí é um dos números que são impressionantes dessa geração do C8, ele ficou 50% mais rígido. Vocês têm ideia do impacto que isso pode trazer em termos de benefício de comportamento dinâmico? Deve ter ficado uma coisa impressionante. Impressionante já eram os números da geração anterior, eu acho que o C6 foi um carro marcante, mas o C7, a sétima geração que foi de 2014 até agora 2019, ele tinha os números e tem os números de desempenho que são impressionantes. O que o Z06 faz, o que o ZR1 faz em termos de pista, é um negócio que, de fato, é de tirar o chapéu. Algumas características que eles já divulgaram do novo carro. Falaram que vão ter três opções de banco, que vão ter seis combinações de cor de interior, e doze cores externas. Olha que legal, para a gente que gosta. Inclusive, apresentaram um azul ontem lá no palco, no final da apresentação, tinha um branco, um vermelho e um azul. As cores da bandeira americana e o azul, eu vou falar que ficou maravilhoso. Tem agora uma função que eles chamam de Z-Mode, que é um modo Z, que seria um... Que nem tem nas M's, sabe aquele botão que você configura no painel que a hora que você... No painel, não, no volante, que a hora que você aperta ali, entram todas as combinações, vamos dizer. Putz, tira o controle de estabilidade, põe mais potência no motor, mexe na reação do pedal, agora eles vão ter um botão. É uma coisa, de certa forma, eu acho que é mais legal para falar do que de fato para ter. Porque se você for andar em uma pista, também não custa nada, mas é prático e é um charme, do tipo, vou deixar meu carro ainda mais esportivo, pá, e aperto o botão. E de fato, muda bem o comportamento do carro. O motor que eles apresentaram é o 6.2 V8, LT2, eles chamaram agora, que é a nova geração, mas é um motor baseado no motor anterior, com bastante modificações, dá para ver que os coletores escape saem para cima. Falaram que toda a motorização, esse LT2, vai ter carter seco agora, que é uma coisa super legal, pensando em performance. E ganhou 30 HPs de potência máxima, então ele passou para 495 HPs de potência máxima. Então, o Corvette de entrada agora, ele vai ter esse motor com 495 HPs. A transmissão deixou de ser uma transmissão com conversor de torque e passou a ser uma automática dupla embreagem com oito velocidades, foi desenvolvida pela Tremec. Que eles falaram que casou super bem com o carro. Um parênteses, não falaram ainda nada sobre transmissão manual. E, obviamente, nós como entusiastas, esperamos por esse momento de ver se eles vão continuar mantendo transmissão manual ou se, de fato, assumiram uma postura como tem a Audi na linha RS, a MG. E, não, M ainda sobrevive com transmissão manual, assim como o Porsche. Por isso que são marcas que têm o nosso respeito sempre. Eu brinco que, por mais eficientes que sejam as transmissões de dupla embreagem, eu considero o prazer de dirigir um carro com transmissão manual muito grande. E outra coisa que acontece, no mercado de carros antigos, os carros com transmissão manual, eles são muito mais queridos e valorizados por isso. Vamos aguardar, a gente não sabe. Ele vai ter, vai continuar tendo a versão targa. Então, pelo que parece, todo o Corvette Stingray vai ser targa. Tem a opção de tirar o teto ali central. Uma das características é que, agora, com o motor montado central, ele tem um porta-malas relativamente pequeno na frente, mas tem também um porta-malas montado atrás, mais ou menos na região acima do abafador de escape. Ele deixou de ter aquele porta-malas gigantesco, que eu já mostrei para vocês algumas vezes, que parece uma picape, né, quando você olha o porta-malas hoje em dia, mas faz parte, não tem milagre, né. O motor veio para trás, comeu aquele espaço e aí não tem muito o que fazer. Pela primeira vez, o Corvette, e já assumindo essa postura de um carro mundial e pensado para todos os mercados do mundo, ele vai ter mão inglesa, que isso atende boa parte dos mercados do mundo, que é uma coisa bem legal. Tem um sistema que entrou, esse eu fiquei curioso para saber. O Corvette, por ter um entre-eixos muito grande, a frente dele, putz, volta e meia raspa. Não no bico, mas ele tem um spoiler, que nem meu carro, ele tem um spoiler ali à frente da roda, para eu sair da garagem, eu só posso entrar na garagem aqui de casa de frente, para sair eu tenho que sair meio de ladinho, assim, enfim. Ele tem um sistema agora de front lift, que é aquele amortecedor que ele vai para cima, só que ele tem uma localização via GPS, ele consegue trabalhar. Então, as lombadas, ele consegue memorizar até mil pontos no sistema, vamos dizer, de navegação do carro, combinado com esse front lift. Então, quando ele vai chegar numa lombada, ele já levanta à frente do carro para diminuir a chance do carro pegar. Um negócio legal, e eu curto ver quando a tecnologia é usada também para esse tipo de coisa, né? É uma solução para um problema que você tinha, que você não imaginaria que isso poderia ser, de fato, uma solução. Tem muitos carros esportivos que tem o front lift, mas é um botão que você aperta, e aí a frente do carro levanta. E aí, entram dois pontos que são interessantes sobre essa geração nova do Corvette, que é o seguinte. Essa versão Stingray. Se preparem. Eles garantiram que o 0 a 60 milhas, que seria 96 km por hora, vai ser abaixo dos 3 segundos. No carro de entrada. Um carro tração traseira, não é um carro tração integral, que faz de 0 a 100, abaixo de 3 segundos. Com 495 cavalos. E a versão de entrada irá custar abaixo de 60 mil dólares. Abaixo de 60 mil dólares, é abaixo de um preço de um Camaros L1, e é abaixo de um preço de um Shelby GT350, por exemplo. É preço de uma... Talvez uma M2? É. Acho que... É, uma M3 é acima disso. Então, só para vocês terem mais ou menos como referência em termos de posicionamento de preço, como é super agressivo. Tinha muita gente esperando que esse carro novo fosse custar na faixa de 100 mil dólares. E não. Vai custar, eles garantiram abaixo dos 60 mil dólares. Por que a Chevrolet fez tudo isso? Primeiro, para entrar no mercado mundial. O mercado da Europa é um mercado grande, assim como diversos outros mercados do mundo, seja na Ásia, na Oceania, que tem, com certeza, muito mercado para carro esportivo e que o Corvette não era um carro... Por mais que os números de performance mostrassem, ele tinha essa característica, principalmente do motor montado à frente, que eu acho que distanciava ele um pouco de supercarros como uma Ferrari e uma Lamborghini. Vamos dizer. E entrando nesses mercados e tendo esses números, eu já me faço um primeiro questionamento. Cara, se os carros com motor dianteiro já eram extremamente rápidos, como será o desempenho desses carros? Eu acho que o 0 a 100 é um dos pontos, mas a Chevrolet, que tem um centro de desenvolvimento lá em Nürburgring, trabalhou muito o desenvolvimento do carro, quem acompanhou as notícias mais antigas viu aí todos esses pontos. O que eu acho? E aí, concluindo um pouco e dando a minha opinião sobre tudo isso que eu expus para vocês. Primeira coisa, a Chevrolet poderia ter criado um outro carro com outro nome e deixado o Corvette de lado? Poderia. Acho perfeitamente que as características desse carro, ele até poderia ter um outro nome. Uma marca como a Chevrolet conseguiria sustentar dois veículos esportivos de ponta dentro da marca? Eu acho que não. Eu acho que talvez pensar num carro desse como uma Cadillac, talvez, poderia ser. Mas eu não acho que sustentaria os dois carros. Eu acho que é uma questão de, ela não é uma marca focada em carro esportivo, ela tem um carro esportivo, tanto até que o Corvette, assim como o Mustang, não trazem logo da Chevrolet ou da Ford, é uma marca tão forte que ela traz o logo dela, do Corvette. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que não teria mercado para sustentar, e nem condição financeira, de sustentar dois produtos. Um esportivo com motor dianteiro e um esportivo com motor traseiro. Pensam vocês como marca, como é que vocês posicionariam esse carro? Ah não, o motor dianteiro vai custar 60 e esse outro? Vai custar 100? 100 é preço de Corvette ZR1. E aí o Corvette ZR1 custaria quanto? 150? Putz, aí eu acho que já não faz sentido. Então, em termos de mercado, eu entendo perfeitamente manter um produto e obviamente que usar um nameplate, que nem a gente fala, um nome tão forte como o Corvette. Por que não? Eu acho que é uma estratégia, por exemplo, de uma Ferrari, é uma estratégia diferente, que os produtos têm um período e eles vão morrendo. E esses nomes vão morrendo. No caso da Corvette, assim como o Porsche 911 e o Mustang, eles trabalham esse nome ao longo dos anos. Então, eu acho muito forte isso. Eu acho que carrega muito. Posso garantir para vocês, os americanos, você vai falar, pô, mas tem americano que vai estar, que é mais purista e que não vai ficar feliz com isso. Tudo bem, ele tem 60 anos de produção de Corvette para escolher qual modelo que ele quer andar. Mas eu garanto para vocês que vai ter muita gente aqui nos Estados Unidos pensando que com 60 mil dólares, 70 mil dólares, ele pode ter um carro que concorrente de um carro de 150, 180, 200, 250 e 300 mil dólares. Entendeu? Então, eu não vejo o americano ficando bravo, pelo contrário, eu vejo um mercado ainda maior. Vai ser difícil vender Camaro ZL1 e vai ser difícil vender Mustang Shelby, por exemplo, aqui dentro. Tecnicamente, é o melhor Chevrolet já feito. Isso é inegável por tudo que eles mostraram pelo interior do carro, pelo exterior do carro e pelos números de desempenho. É, com certeza, o melhor Chevrolet de todos os tempos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que respeitar. Fico me perguntando, como é que será que vai ser o Z06? Como é que será que vai ser o ZR1? Se o Corvette, o Stingray, ele tem todos esses pontos, entendeu? Já tem todos esses pontos bons, como é que serão os outros? E eu acho que, falando isso de uma maneira geral, eu gostei do visual do carro, achei um carro invocado. A traseira do carro, tem que acostumar, né? Eu acho que, assim como todo novo design, ele gera um ponto assim, principalmente que lembra um pouco esse facelift que foi feito no Camaro, né? Um pouco a... Eu não sei. Me lembrou um pouco, mas eu acho que é uma questão de costume, mas eu gostei do carro. O carro está com cara de um veículo ainda mais esportivo. Então, eu acho que, por todos os números de desempenho, pelo preço, pelo design e por tudo que foi feito pela Chevrolet de oferecer um carro desse abaixo de 60 mil dólares, é um negócio para a gente tirar o chapéu e para a gente ficar feliz como entusiasta. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês e a gente se vê numa próxima aqui no canal. Fiquem ligados que domingo tem carro novo chegando aqui no canal. Vocês vão ver. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!